Olá pessoal, cheguei aqui para mostrar para vocês o Outlet da Campanha 20. Espero muito que vocês gostem desse vídeo, não esquece de deixar um joinha para ajudar aqui no canal, tá bom? Então vamos começar aqui com maquiagem, promessa de 80%, né? De lucro. E aqui nós temos lápis longa duração, tem o prata, cobre, um precinho aí de 10,99, 9 um pouquinho. E aqui nós temos o gel para sobrancelha, tem o loiro e tem o castanho médio. Máscara para cílios, base líquida, segunda pele, quem consegue o tom que precisa, tá se dando bem, porque tá realmente bom para isso. Aqui pó compacto, 4,99, tem o bege médio, porcelana, até que tá com um precinho bom e tem as cores, né? Tem opção aí. Corretivo. Batom da Renew. Esse batom também por 6,99 tá com preço legal, o outro tá 8,59, 8,99, mas é um batom bom, né? Então, acho que o preço tá bom. Aí, batom Delícias, Infinity. Aqui o batom da Color Trend. Esses esmaltes, que nós já temos visto eles nas campanhas aí, né? Anteriores. Da Color Trend. Entrando aqui agora em perfumaria, nós temos aí loção perfumada. Aqui tem um cristal, por 13,99. Entramos aqui em modo de casa, corpo e banho. Depilador, máscara inaladora, acessório de depilação, massageador. É pinça com extrator de cravos, kit limpeza rose gold. Vitamina C, gente. Pegando na revista consultora, sempre saiu mais barato que isso, ainda mais sendo na embalagem antiga. Então, acho que tá bem fora isso aqui. É protetor solar. Não gostei do preço. Tem o Serum e a Collade aí, por 6,99. E o Aclara também, por 6,99, de 50 gramas. Aqui, parte de cabelo. Aqui, parte de casa, ó. Limpador, multiuso, marmitinha Disney. Ai, a latinha. Eu coloquei as minhas latinhas lá no Instagram esses dias, mostrei pro pessoal. Ai, eu gosto muito. Tem a garrafinha bio de um litro. Ela é bem grande, gente. A gente fala um litro, mas a gente não tem noção. E quando chega, a gente até assusta com o tamanho. Bem bonita. 15,99 é um preço muito bom. Três potes, né? E aqui, kit de agulhas. Máquina, mini máquina. Ano de Copa Disney. E tá bem bonitinho, né? Eu espero que não esgote. Acho que eu já coloquei um no meu carrinho. Tô colocando outro agora. Aqui, rodinho. Marca a página. Lixeirinha. Pratos. Moringa. Porta, talher, bio. Eu mostrei o meu aqui. Veio aqui pra casa, o azul, tá? Mostrei o vídeo aí pra vocês. Tá aí no canal já. Canudo de inox, da Disney. Escovinha para limpeza. Kit refratários. Com tampa e válvula. Bota. Parte de calçados agora. Tem calça jeans por R$109. R$109,99, né? Saúl ali por R$159,99. Acho que isso não é preço de promoção, gente. Suporte pra celular. Já tem vídeo dele também no canal. R$15,99. É um preço legal. Eu acho que ele tava no meu mundo a fundo também pra resgatar. Canel pra celular. Óculos 2 em 1 preto. Mais produtinhos de celular. Porta cartão R$13,59. Porta níquel R$11,99. R$15,99, chaveirinho. Meinha, bode. E aqui as bermudas modeladoras, né? R$15,99 aqui. Calcinha. Camisetes. Relógios. Na parte de sandálias. Tamanco. Qualquer coisa é só deixar nos comentários que eu respondo, tá? De repente eu passei algum código rápido. Se você não viu aqui. Se você não viu alguma coisa é só perguntar. A parte infantil aqui. R$6,99 condicionador. Fone de ouvido R$42,90. Potinhos. Garrafinha Disney. Colônia. Tênis. Brilho labial. Champuzinho. Esse champuzinho, se não me engano, tava sempre um pouquinho na campanha 19, tá? Eu fiz vídeo de carrinho, de compra, com sugestão. E tinha champuzinho lá. Infantil. Cheguei ao final aqui, tá? De outlet. Então, eu encerro esse vídeo por aqui. Se tiver alguma coisa interessante só na internet, eu volto pra mostrar. Beijinho, gente. Tchau, tchau. Até o próximo.